Os frequentes assaltos e arrombamentos a propriedades criaram um sentimento de insegurança na comunidade. Essa mulher, que por medo preferiu não se identificar, veio representar a indignação e a dor da mãe que foi agredida por bandidos em fevereiro desse ano na estrada do Salto 1. Um trauma difícil de ser esquecido. A recuperação está sendo lenta, mas o psicológico está muito abalado. Toda essa onda de violência, de roubos que estão acontecendo, essa outra morte que teve, isso mexe com a família, mexe com ela. É uma dor muito grande, porque é uma insegurança enorme. Então a gente não sabe se eles vão voltar, quem vai ser o próximo. É uma dor muito grande para todo mundo, para a família, para ela. Por causa da criminalidade, os planos de morar na chácara, também localizada na estrada do Salto 1, foram interrompidos. A Sônia conta que o último acontecimento foi decisivo. Eu e minha filha viram dormir um dia durante a semana e quando nós chegamos tinha gente praticamente morando à noite. Estavam à noite usando a casa. E aí nós percebemos, porque tinha luz de vela acesa, nós tínhamos uma geladeira fora, estava aberta, escancarada. E o pessoal estava fazendo, inclusive, as refeições dentro de casa. A morte brutal do agricultor Oscar Smigner, na semana passada, fez com que a reunião prevista para terça-feira fosse antecipada. Diante de representantes da Polícia Militar, Civil, Comunitária e Ambiental, a população pôde expressar a indignação e o anseio por segurança. Essa insegurança vai fazer o agricultor sair daqui e o bandido vai tomar conta desse Vila Nova Rural. Mesmo não sendo de competência, a Polícia Ambiental, com sede no Vila Nova, se comprometeu a fazer rondas no local. Já a Polícia Militar diz que vai aumentar a patrulha ostensiva. As rondas já estão sendo feitas, essas rondas extraordinárias, além das ordinárias que já são feitas mesmo, justamente porque faz parte de um projeto da Polícia Militar, dar ouvidos mesmo, mais ouvidos à população. Nós precisamos de mais viaturas com policiais rondando. Isso é eficiência, isso é eficaz. Após quase três horas, a reunião foi encerrada com uma oração. Um pedido para que a paz volte a reinar sobre o Vila Nova.